Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou fazer um torneio de luta para vocês vai ser bem top porque eu vou seguir a dica de um inscrito aí eu não lembro quem que foi agora tem que procurar mas eu vou deixar na tela aí quem que deu a cal que falou para mim fazer essa formação ele falou a vira põe de pedra e faz uma formação sujeira mano faz uma formação tópico na gato e com o deva e eu fui lá e fiz eu montei aqui os três amiguinhos eu vou fazer a formação aqui para vocês darem uma olhada vai ser os a raiz da Katsuki né antes da Katsuki se formar e a todos cara ficar com o mundo eles falaram vamos fazer um grupinho aí vamos fazer é costurar umas capa preta e vamos começar a Katsuki então esse é o trio da Katsuki a raiz dela então a gente vai fazer uma formação com eles e o punho de pedra foi a dica do nosso mano aí no canal então a gente vai seguir eu só não sei se vai dar bom mano porque a gente não tem plano vai faltar chakra para fazer o deva funcionar então a gente vai ter o chakra só para o Nagato primeiro turno então não sei se vai dar bom mano pode dar ruim pode dar muito ruim mas eu tô com vocês eu tô com a firma tô com os caminhão de lixo aí preparado para sujeirar o povo e não vai ter gari que vai levar a gente para o lixão hoje mano a gente tá putaço e vamos começar as lutas aqui eu já vou preparar o salve de vocês de praxe é deixa eu começar a luta aqui mano cadê tá tudo certo né eu acho que tá eu acho que a queda repelimento mesmo o bagulho a atitude vencedora porque aqui a gente vai ter um bônus de dano a mais se a vida tiver cheia então eu tô botando o bagulho de escudo quer ver ó esse daqui ó de começar com escudinho para a gente já se proteger logo de cara ali e ter uma defesa a mais o ataque básico do punho também vai ser escudo barreira de chakra né para poder dar o chakra suficiente para usar esotérica então acho que vai dar bom mano deixa eu botar esse punho no terceiro terceiro movimento deixa eu ver eu acho que a gente usa rapidão na gato espero que ninguém nos pare aqui no terceiro movimento se der ruim a gente joga para segundo mano mas acho que vai dar ruim não então vamos começar esse bagulho aqui e só já vamos mano deixa eu mandar o salve para o vander Alves pediu salve é nós estamos junto o ebert pediu salve tem parte do 140 também pediu salve brigadão mano obrigado os comentários aí o sneaks br salve feio Luiz Henrique tamo junto mano e já achamos uma luta a fei nossa 29k de força aí a zoeira aí a zoada da caveirinha de um cai-300 salve para o madara e do S3 e o cara tá de condão também tá putasso feio a mano aí a zoada a caveirinha deu um cai-300 salve por uma dar aí do S32 mano desculpa uma dar a nossa é a primeira luta feio ah eu podia recuar para ele né Nossa Rati aí peraí vou recuar para ele recuei tá recuado eu não sei se os mano dele vai ficar morto espero que não mas é zoado mano não gostei de pegar nosso mano aí nossa não sei se eu tenho poção de poção de ressurreição feio vamos lá ver nossa feia não sei se eu tenho poção cadê cadê as poção do crime moleque eu tenho bastante poção aí sim feio a moleque o foda é que eu não posso ressuscitar mais então se a compra e der ruim tá ligado fodeu mano a gente vai ter que pensar em outra compra aí no meio do rolê mas dá dó né mano nossa o cara tem 29k tipo a oásis jogos tipo tá fazendo um ótimo trabalho em cagar no servidor no matchmaking parabéns aí oásis jogos vocês são foda mano deixa eu arrumar aqui se fosse por level né tipo o cara nem no meu level tava então tipo é muito zoado mano é zoado mesmo enfrentar os cara com bem menos força mas a gente deu a vitória vitória importante é da vitória portanto é recuar então vamos que vamos moleque uma loca pediu salve para a galera da argo lá do s36 então tá salvada em uma loca e a galera da argo abração para vocês obrigado aí pelo carinho o riso tamo junto iago gamer leo santos e o veneta do 211 mano tamo junto olá na senpai salve feio agora a gente pegou mano sujeira aqui fez deixa eu botar botar um escudinho aqui você vê que minha compra tem bastante escudo não tem plano mas tem bastante escudo feio mano aí falar 50k feio tem alguma coisa de errado mano tem alguma coisa de errado eu vou reiniciar o modem vou reiniciar a internet porque eita porra lol mano cara tinha se lamento da sujeira olha sorte que deu ruim ali mano sorte que eu não fui interrompido senão eu não consegui tacar esotérica não mano tem que esperar né e eu tô fui eu fui com muita sede ao pote ali vamos usar conan aqui rapidão piru de papel olha o piru como vai moleque o piru de folha sulfite taço mano o rafael santos é nóis feio tamo junto michael douglas o trafalgar o laudo s1 é nóis mano arthur souza eo edu do oco é nóis feio brigadão aí o edu do oco que falou que a gente pegou 100k pegamos 100k de força mano fake né força fake força com ninja que a gente nem usa mas conseguimos pegar o 100k como eu não sei foi na tipo é quanto tempo mesmo né mano jogando aí você põe um cashzinho aqui com um bagulho mensal ali meu deus mano que que tá acontecendo velho aí é zoado feio vocês estão ligados que eu não gosto de bater tipo um cara muito fraco né mano mas só tá vindo os malucos tipo começou a jogar agora mano a gente pega escudinho e já dá o bagulho salve feio o foda que a gente já ressuscitou né então tipo se ressuscitar é não tem como ressuscitar os mano que morrer agora o caralho deu 5k na perseguição ou o deve é bruto demais né mano que se cutuca e essa barra de ferro da sujeira aí olha o paranauê dele o capoeira invertida deve é muito top mano deixa eu ir nesse timaro tentar matar ele o canal hardcore mano é nóis naruto gamer 10 o kaito né que cedeu a conta lá e nos emprestou a conta apareceu lá falou que tá com o br que tá querendo migrar para o na e eu não tiro a razão dele mano tá muito zoado né muito top né eu tô rouco tô roquei pior né feio muito top e tamo junto mano tô roquei s46 salve mano brigadão pela luta sinto muito aí pelo matchmaking né de ser zoado mas é foda mano tem que reclamar para oásis jogos mano as jogos tá cagando no pau em vez de arrumar o servidor aí arrumar esses matchmaking zoado eles estão nem aí só tão contando nosso dinheiro do cupom mensal lá então é foda mano então o kaito falou que tá querendo migrar mano então não tira razão dele migra mesmo mano tipo joga nas coxas no br tá ligado tipo faz só as coisinhas basiquinha não se dedica tanto não não gasta seu dinheirinho aqui não porque os caras estão cagando para nós feio cagando mesmo tipo eu como eu gravo o servidor br mano eu tinha que tá eu tinha que só elogiar falar bem né mano para poder não perder audiência e tal mas eu 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 tipo eu acredito no jogadores só mano tipo eu tô com vocês ao as jogos tá cagando para nós então eu tô do lado dos meus inscritos do lado dos jogadores que sofrem como eu todo dia aí para fazer assistir evento cagado todo dia é o bagulho só nas coxas mesmo tipo o pessoal só se preocupa em ligar o servidor e foda-se entendeu então eu não gosto disso não tô do lado da galera então se for falar mal a gente fala mesmo não tem rabo preso aqui não a oásis não ajuda em nada só a rede zero e tô putaço mano nossa fiquei puta agora mano eita porra eu roubei chakra para poder usar o deva moleque olha como eu vou salve feio o joker né mano eu nem tô falando tô putaço aqui eu tô reclamando do servidor e esquecido joker joker do s50 salve mano obrigado pela luta aí é uma pena que você tenha me enfrentado mas abração mano tamo junto eu já dei mano já dei será que ele vai ver lá não joker sinto muito eu já dei a vitória joker mano a feio ele vai ver no vídeo mano eu já dei a vitória joker desculpa aí feio então eu não tiro a razão tipo se o cara chegar para mim falar o nome eu não jogo mais mano o bagulho tá cagado e tal falar você tem razão mano tá cagado mesmo a galera que continua jogando tá se arrastando porque tava esperando coisa nova meu deus mano 48k velho a mano catizia s26 é nóis mano minha última por favor puta que pariu feio lol feio manda salve feio fala feio fala feio manda um feio aí vai que eu te dou a vitória foda-se a gente derruma outra comp eu vou dar vitória semana aqui salve feio a mano o cara me conhece maluco zika do canal 48k feio aí será que a gente bola outra compilar não sei que que eu trouxe mano vamos vai vamos só vamos aí vamos ai ai vou perder tudo o trio do trio do crime trio da katsu que acabou de falecer agora desculpa aí gente mas eu tô revoltado mano tô revoltado com os jogos lá já era mano perder uma o que principal aqui eu vou bolar outra comp porque tipo não tinha nada preparado e já volta aí com o vídeo mano voltei rapaziada eu fiz uma comp muito doida aqui agora espero que de bom né mano agora você vai ver os cara top tá ligado ai meu deus eu vou morrer muito mano e a comp que consiste no roxo né de primeiro movimento eu botei o bagulho aqui pedregulho leve para poder dar dois ataques para galera e eu consegui fazer um combo alto e o combo alto vai ser para mim ativar o rei do inferno mano então vai ser o rei do inferno aqui de invocação fortalecimento da terra para poder dar mais força para o roxo tem a lotes primária aqui que vai me ajudar no combo é um combo bem bostinha bem fraquinho mas é mais pelas perseguição de 10 então vamos ver se a gente vai conseguir ativar um como bom aí e quem sabe ganhar os próximos combates porque agora o bagulho vai ficar insano moleque só vamos vai espero que a gente dê sorte feio o aizen do s94 mano pediu salve com uma galera imenso ele feio o ian o monge meruem e yoga e midori eo a maya tori eita falei mano nossa fez deu ruim deu bosta galera sabe feio o que honra que sujeira nós ai meu deus o que honra ganha o seu sujo safado vergonha eu vou dar dois ataques para o bi aqui sei feio verdade o que honra que ganhou de nós roubou nosso combo que honra é foda mano vamos ver se o combo vai dar bom deixa ver tá lá 18 29 meu deus mano aí é zoado feio 29 não 29 é roleplay gente que não tem exotérica de ataque aqui tipo a gente só tem as exotérica de veneninho da sujeira a gente tem o roxo o roxo a gente segura né o cara tem o naruto do crime mano então vai ser foda o que o cara tá tá bolado com nós e vamos ver o que que dá aqui com a nossa comp doida e óbvio que ele vai atacar ele não vai usar o roxo dele ainda eu acho porque ele tá querendo estacar força ali então capaz que ele usa o naruto primeiro porque ele ele tá para o crime mano e vai dar dois ataques para o roxo dois ataques para geral e quem sabe a gente consiga combate 30 aí né mano importante é comprar 30 vai 30 meu deus não foi 30 vai que ele bate mais uma vez a mano ai que bosta feio não chega nos 30 bagulho ai que zoado mano o cara vai vai paralisar vai dar todo o paranau invertido ali vai mear nosso rolê vai dar ruim hein mano tô sentindo que vai dar ruim hein vai como de 30 olha o bagulho não chega a 30 nem a pau mano eu acho que a gente tem que focar o narutão né eu acho que o roxo não morre vocês acham que o roxo o roxo vai morrer eu acho que o roxo não morre não mano nem a pau que o roxo não morre nem nem com reza deixa eu ver aqui que a gente vai fazer mano o nosso o fio aqui é sujeira né tá com a comp de tankar infinito então vai ser vai ser complicado ganhar dele mano eu vou estar atacando duas vezes ainda não é só o bagulho do do punho não não dá tanto ataque sim né é um turno só eita ele tá focando nosso mano ele tá putaço feio ai nosso ranzo vai morrer falou com ranzo não morre não feio sobreviva o roxo dele não morre bom então vai ser zoado mano daqui a gente vai ganhar não porque ele tem um naruto então ele tem muito mais dano que nós a gente tá mais para enfrentar uma classe que toma veneno os bagulho tá ligado a gente tá com status negativo aqui só e ele tem o narutão do crime então ele falou tipo dano dele é monstro eu acho que vai tornar outro de novo agora e eu acho que só o bagulho de dois ataques aqui não vai ajudar mano não vai tipo não vai comprar combate 30 ao menos que ele não tem a esotérica no turno eita porra caiu o bagulho feio a nossa ele tá dando escudinho além da nossa ele veio para o crime feio os malucos não tome status e tal se a compra aqui é muito chata mano se a compra do jo gomes aqui é nojenta demais se é louco ao o micael é nóis feio pedro lemuel tamo junto potter tower vamos ver se vai agora vai feio se liga e dá os 30 hit senhor 28 bate de novo vai que eu sei que você pode bater de novo a lá 30 hit meu deus conseguimos ganhamos o jogo que é meteora de pegasu nem dá dano feio dá dano negativo no cara porque ele deve usar aquelas formação tipo de resistência tá ligado ainda tá cheio de bagulho de resistência lá nos caras que bagulho de defesa que ele nem toma dano tipo eu curo ele quando bato o nosso humano que honra aí é só sujeirada mano é tipo o de o gomes página de diversão e foda-se então é foda-se é louco olha o dano meu deus não mate meu ranzo o ranzo já tá paralisado já tá com caralho ali com boa 30 também feio ele manja do paranauê da sujeira vou dar dois movimentos para o punho e o punho dele não morre você vê que ele tem resistência realmente você vê que o veneno não mata ele tão rápido você vê que ele tá tomando só dano de status mas o status tá tirando um pouco o dano bom então o cara não usa resistência vem só pela posição posicionamento dos ninja dele que ele tá com página de resistência lá atrás então ele tá marotado ali mano só na sujeirada página de resistência muito forte não é quando você usa com o punho porque você não toma dano ao escudo que ele tá pegando escudo bem alto né sei não negócio é o papo página de resistência molecada eu que uso os extermínio aqui então é bem zoado né mano você usar extermínio com todas as classes o tem classe que vai ser bem pior é porque não é tão baseado em dano bom então a gente não dá dano nesses caras e ainda mais com o punho olha foi o cara nem perde vida moleque meu deus é muito resistência mano eu tô me sentindo dante aqui agora enfrentando joe gomes porque a gente não dá dano nesses cara que usa resistência no punho não dá dano mano e eu como não tenho bagulho de resistência tipo tomo dano seco tá ligado tipo tomo full da meige no negócio olha isso você é louco feio página da sujeira devia ser é moinho da moinho do lixo e não moinho de vento aquela desgraça daquela página e olha isso mano é muita resistência cara nem parece que tem tanta diferença de força o cara tem nem 70k na compra dele eu tenho 89 mas é estilo de gomes mesmo mano o cara tem muita resistência lá se vê que o punho mesmo mesmo no veneno demora para morrer tá ligado porque ele tem tá com muita resistência não é feio e talvez se eu tivesse que a minha formação do nagato dava bom porque eu ia ter o nagato tirando escudo e tal mas com essa formação aqui não ia dar nada bom não mano nossa sobrou quatro ninjas feio no mano esse é o primeiro torneio que não vai terminar vocês estão ligados né mano negócio de dar vitória para os outros aí nos quebrou as pernas feio meu deus mano não vai dar para terminar esse torneio peraí calma calma tem quatro ninjas top ainda no bagulho vamos ver se eles combam peraí deixa eu jogar aqui no site que já voltei rápido lol feio isso eu disser para vocês que essa formação comba demais mano ela tipo ela casa demais com os quatro ninjas que estão nela então nossa acho que vai dar bom moleque meu deus eu botei ele assim tipo para complementar alguma formação tá ligado e eles com bom legalzinho morrer domingo mano se liga se liga na sujeira eu vou botar o punho de estilo rochoso do mal ali estilo lixo técnica de botar escudo de pedra fraqueza o rodopio corpo de aço e a capivara mano tem que ter a capivara senão não comba aí você põe quer ver ó deixa eu ver como que eu fiz ali eu vou botar o punho aqui no primeiro bagulho esconder a sakura vou deixar o aço uma lâminas cagada aqui mesmo para poder apanhar porque ele é o menos combo aqui ele só finaliza o bagulho só vamos moleque a gente vai ficar estacando força com o punho preta limpando sakura curando o aço de uma fumacinha cara vou terminar essa porra vou terminar esse torneio é agora moleque os últimos ninjas só vamos vai achar uma luta o arquiman perdemos acabou falou para vocês meu deus aí vai dar bosta mano a gente pegar tipo um top 50 aqui fodeu meu deus mano vai dar muito ruim esse torneio feio primeiro torneio que a gente não termina melhor torneio de todos só vai alá uso crack cara sinto muito feio 32k e só vai comer o maluco com farinha porque a gente tá nesse estado vou fingir que eu nem conheço meu deus mano é foda mano tá dando vitória perdendo ninja eu tava querendo inscrito né mano se tu manda no canal mas a gente deu duas vitórias hoje mano foi o recorde de entregação de vitória a gente deu todas as vitórias possíveis hoje então o bagulho tava tenso meus ninjas mais forte morreu tudo só vai moleque vai dar bom a gente vai enfrentar uso crack lá desse 25 tamo junto a gente vai meter o estilo suja sujeira aqui e jutsu caminhão de lixo e a nossa computar muito defensivo agora né mas nossa a gente ficou com finja mó sujeira aqui mano a sakura aqui imortal um punho aqui fica pegando mais dano conforme vai passando o tempo carai mano a gente acabou sobrando com uma compra tipo muito foda mano alguém muda o outro aqui só falta uma moleque por favor dante não dante não dante não o workman não o workman não eduardo não eduardo não o vem por favor o joãozinho do do s240 por favor mano não vem cara forte não senão a gente não vai terminar esse torneio não mano ai meu deus eu nunca desejei tanto um cara de 40k de força moleque agora é 740 tá bem é atrasado no torneio já né mano a gente demorou pra caramba terminar o torneio é o que comecei a 710 mas não vai vir o pior que uma não mano vamos esperar aí vamos rezar eita porra ai meu deus que medo moleque ou vai ser a luta épica feio alucard 10 25 80k fodeu perdão adeus o sonho acabou e ele tá com o dia tipo mó doido também né mano vai ser uma luta de de caminhão de lixo aqui só vai moleque ai meu deus mano que que eu não tô fazendo com a minha vida vai baleia olha o dano da baleia moleque ele tem o plano né eu não tenho nada nem para quebrar plano então tipo tomo ruim demais eu tô com uma compra aqui mais para poder tancar dano né olha o combo fez a capivara ali pulando mordendo a bunda do do azura tá entendendo nada mano salve alucard salve feio o local não tá ligado mas é que tipo é o resto do do resto mano ele tá achando que tá tipo caralho no meio tá putaço hoje é o primeiro time dele e tal é nada mas é que tipo é o último dos últimos só vai mano pega esse azura safado olha o dano do do punho e olha a capivara como vai quer ver ó a capivara eita porra matamos na fumaça mano já demos um mandamos aquela fumaça de cigarro ali já já é toxico o maluco a gente tem a cura né a gente tem a limpeza de status da saco nossa ficou melhor que a a primeira mano meu deus mano esse aqui é o resto do tacho feio aqui é os últimos remanescentes do do crime ai meu deus aqui que eu tô fazendo mano ou podia ter dado muito ruim vocês estão ligado né mano é que os últimos ninjas a gente acabar ficando só com em tentando aí alguma alma boa para nos a vitória estamos conseguindo ganhar ainda do mano aqui mó forte o alucard putaço vai usar conan agora nem um pouco feliz será que ele vai usar conan eu vou esperar mano olha ele marcou um e vai usar em outro eu acho aí eu vou usar meu aço uma feita demorando eita porra demorei também eu tava esperando né vai que ele queria sujeirar nós não sei não e olha até o aço moda dando nessa formação aqui mano e olha como vai moleque eita lasqueira olha como a gente matou o tiozão ali o vendedor de pamonha eu só falo mano agora a gente vai dar o pulão do 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 meu punho no próximo turno a gente vai direto na conan caralho feio o taekwondo do 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 preto moleque um cai meio cada ataque no bucho do velho e vamos lá conan agora o cara tá dando bom mano a compra isso aí ó ia dar ruim vocês estão ligados que ia dar ruim né mano se a gente pegasse outra com pediu gomes eu não sei se ia dar bom porque tá certo que nosso time é bem defensível e o punho ele escala com o combate né junto com a sakura mas eu não sei mano o que que poderia ser do nosso destino talvez pudesse dar bom né mano sei lá mas era os remanescente mano sobrou o alucard agora a gente vai dar a baleada nele vamos tentar tirar 3k de vida será que tira não tira nada você é tá louco ó o kataekwondo moleque nossa gente ó é a moleque doido ganhamos do alucard valeu alucard pela luta fez não tá ligado que o negócio tava necessitado aqui veio você não tá ligado é agradeço de coração que assistiu o torneio que assistiu essa sofrência aqui e o bagulho foi tenso né mano brigadão para quem assiste o canal assiste os vídeos e acompanha direto todas as atualizações aí que eu ponho no no canal e tamo junto mano até o próximo vídeo valeu